E sabem o que é que fizemos também? Entramos aqui, claro, são saldos. Você sabe que eu sou saldo, se eu disse. Vou entrar um pouquinho a ver. E fiquei super feliz a poder ir comprar coisas que há, tamanhos. Porque normalmente procurava só aquilo que me servia. Agora não, posso ver de tudo. E tu também, tu fuiste a ver de tudo. Já não olhamos os tamanhos. Os tamanhos que tinha antes, agora já não tenho. Tenho tamanhos que, ou seja, o tamanho que eu tenho é mais comum. Logo, encontro muito mais variedade de coisas. E as escolhas, e os preços. Já estou a pensar em já mudar de tamanho. Porque entretanto, já tenho menos um tamanho, já baixou mais um. Quer dizer, dos 46, já achas que estás nos 44. Já estou nos 44, vindo dos 56. E eu hoje fiz uma coisa. Comprei umas calças 36, que... Não. Comprei umas calças 34, porque o meu tamanho agora é 36. E estou ansiosa de chegar em casa e ver se os 34 servem. E eu sou confiante que sim, o Rubem acha que o meu tamanho... Quando eu te conheci, tinhas 34. Sim. Tinha entre 34 e 36. Já estava a levar assim um poquitinho peso, porque já estava a sair contigo. E tu levavas-me já para os restaurantes, porque tu gostavas. E sabe, quando nós apaixonamos, fazemos aquilo que o nosso parceiro gosta. Só por ir lá agradar e por... Enfim. E já comecei a levar peso logo que eu fui com ele. A culpa é tua. Não, nada disso. A boca é minha. A culpa pode ser dela. A boca é minha. Ok? Portanto, não. Não é culpa de ninguém, senão a nossa. É a nossa responsabilidade pelo que nós fazemos connosco. É a nossa responsabilidade de mais ninguém. Então, hoje, vos dou a notícia se os 34 me servem. Segue-me. Meus queridos, estou super contente de vos mostrar o que eu estava a dizer no último vídeo. Que comprei umas calças 34, o tamanho de 34. Sim, estão aqui em cima de mim. Sim. Então, já as pôs. Querem ver? Querem ver como é que elas estão? Olha para isto. Olha, está aqui 34. Olha para isto. Olha, estou super contente. E pensa que tenho dificuldade, não, nada disso. Olha, podem ver que fecho com facilidade. Está aqui na perfeição. Sinto-me tão bem. Yes! Consegui mais uma conquista. Yes!